Deus não vai parar de trabalhar Olá gente, olha eu aqui de novo Sejam bem-vindos ao WG Gospel Eu sou o Elson Gonçalves e hoje vamos de reação Gente, hoje pela manhã teve uma avalanche de pedidos aí pra reagir A um novo clipe que saiu e vamos reagir Eu quero agradecer aí aos pedidos aí, cara foram muitos pedidos Muito obrigado, nos abençoe grandemente a sua vida, a vida de vocês Gente, se inscreva no canal, estamos chegando a 10 mil inscritos Cara, que honra, nos abençoe grandemente a vida de vocês Muito obrigado por esse carinho, nos abençoe grandemente E vamos reagir hoje ao vídeo da Sara Farias, Estela Laura e Valesca Maísa Cantando a música, Deus não vai parar Uau, eu não vi ainda e quero conferir com vocês Comenta aí embaixo, compartilhe, dá o like aí E tamo junto Play Sara Farias Estela Laura Valesca Maísa Deus não vai parar Uau, incrível Deus já abriu portas pra mim Vou até aumentar aqui Que ninguém podia abrir Deus já fez milagres em mim Que ninguém podia fazer O que ele fez Me leva a crer Que ainda mais Ele fará Uau E o que ele fez Me leva a crer Que coisas maiores Vão acontecer Gente Deus não vai parar De trabalhar Não vai parar De trabalhar Deus não vai parar De trabalhar De trabalhar Não vai parar Não vai parar De trabalhar Deus já abriu portas pra mim Que ninguém podia abrir Deus já fez milagres em mim Que ninguém podia fazer E o que ele fez Me leva a crer E ainda mais Ele fará E o que ele fez Me leva a crer Que coisas maiores Vão acontecer Vão acontecer Vão acontecer Vão acontecer Deus não vai parar De trabalhar De trabalhar Gente Gente Que lindo Que lindo Não vai parar De trabalhar Não vai parar De trabalhar Um dia perguntaram Para Jesus Por que ele estava curando No dia que não era para curar E Jesus respondeu Meu Pai, trabalha, trabalha E eu também Por que para Deus Não existe feriado Como Jesus disse Ouça isso Meu Pai trabalha Até agora E eu também 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 São dois no céu E um na terra Três trabalhando Para o nosso bem Porque para Deus Porque para Deus Não existe feriado Como Jesus disse Como Jesus disse Meu Pai trabalha Até agora E eu também 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 São dois no céu E um na terra Três trabalhando Para o nosso bem Deus não vai parar De trabalhar Não vai parar Não vai parar De trabalhar Deus não vai parar De trabalhar Não vai parar De trabalhar Ele não vai parar Não vai parar De trabalhar De trabalhar Yeah Wow Aleluia Deus não vai parar De trabalhar em sua vida Na minha vida Na vida do povo de Deus Se você gostou, comenta aí embaixo Compartilhe, curte aí E se inscreva no canal Rumo a 10 mil inscritos Muito obrigado pela indicação Que louvor incrível Não tinha ainda visto esse louvor Muito obrigado, os abençoem E até a próxima Fui galera, valeu